Uma criança de 5 anos foi encontrada carbonizada depois que a casa em que ela morava pegou fogo. Essa ocorrência foi registrada na área rural da cidade de São João do Oriente, no Vale do Aço. O Miguel Brás volta ao vivo dessa vez, trazendo os detalhes dessa triste notícia, Miguel. Boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a nossa programação. João Pedro Batista de Brito, de 5 anos, morreu após um colchão em chamas caírem em cima dele. Este caso foi na manhã desta sexta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, além da criança, na casa dele estavam a avó, a mãe e a irmã dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros ainda, a mãe relatou que todos se preparavam para fazer um passeio quando perceberam a fumaça dentro da casa. A mulher conseguiu retirar o filho mais velho, de 6 anos, para fora da residência. E depois teria voltado para socorrer o filho de 5 anos. Mas, por causa do incêndio, João Pedro teria tentado se esconder num canto de quarto. Foi aí que o colchão em chamas caiu em cima dele. Os populares tentaram apagar o incêndio até a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros. Os militares, com a ajuda de um caminhão-pipa da cidade de São João do Oriente, apagaram o incêndio, fizeram todo o trabalho de rescaldo e, infelizmente, encontraram o corpo do pequeno carbonizado. O incêndio também causou danos na estrutura. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e da polícia civil. E, após os procedimentos, o corpo do garoto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agora, as causas do acidente serão apuradas pela polícia civil. Por causa desta situação, os familiares agora contam com o apoio da população para tentar recuperar tudo o que foi perdido, Saulo.